Então devemos sempre orar pela nossa saúde, mesmo se porventura não tivermos doente, para que ela permaneça boa. Sem saúde, ninguém será feliz. A pessoa perturbada com algum problema de saúde não tem paz, não tem tranquilidade. Por isso, quando a gente fala paz, a paz do Senhor, a gente está dizendo tenha tudo, porque não dá para ter paz sem saúde. Não dá. Mas com saúde podemos louvar ao Senhor, podemos subir e descer, fazer, desfazer. Então sempre é bom nos preocuparmos com a nossa saúde no sentido de comer bem, dormir bem. Não adianta a gente trabalhar e depois perder a saúde e com o dinheiro que ganhou no trabalho tem que pagar tratamentos caros. Então o maior patrimônio que você tem é a saúde. Lembrando que ninguém trabalha para morrer, a gente trabalha para viver. Pastor, eu estou trabalhando para morrer, então está fazendo serviço de tolo. Então trabalhe para viver. Coma bem, durma bem. Uns dias, pastor, tão cheio de tribulação, é possível a pessoa ter paz? Claro que é possível. A paz do Senhor não é segundo o mundo. Também tem coisas que a gente não pode resolver, tá? É, tem coisas que a gente não pode resolver. Você não pode parar a guerra, você não pode parar os governantes da terra, você não pode parar o que o demônio quer fazer utilizando alguns homens. O que você pode fazer é simplesmente orar, né? Agora o que você não pode fazer é entrar na ondia. Entrar na ondia. Se cuidar bem, comer bem, né? É porque o que é uma conversa puxa a outra, né? A gente vai orar pela saúde de todos, mas nós temos uma tendência, nós seres humanos, tá? De, assim, botar o melhor combustível no carro, a melhor peça no carro. Agora, quando a gente comer, a gente come qualquer porcaria, né? E também esquecemos tratamentos alternativos, como ozônio, hemoterapia, ozonioterapia, a acupuntura, chás, né? E um pensamento positivo constante. Também, para proteger nossa saúde, é bom, além de comer bem ou dormir bem, temos limites, né? De dívidas, porque a dívida acaba com o homem. Quer ver uma coisa que acaba com o homem? É dívida. Não é trabalho que acaba com o homem. O que acaba com o homem é dívida. Então, o homem cheio de dívida, preocupado com dívida, com os credores batendo na porta, é muito difícil a pessoa manter uma saúde normal, né? A questão também do convívio, né? Todos nós temos choques de convívio, brigas, né? Às vezes a lua está cheia, aí a pessoa pega um cacete danado. Mas, assim, evitar muito moído, muita briga, muita confusão. A Bíblia não diz, né? Fugindo de todo o embaraço. Tudo é Bíblia. Está na Bíblia, Chiquinho? Está na Briba. Fugir de todo o embaraço. Se a gente nota que uma situação é complicada, aí a gente fala aquela velha palavra francesa. Está lembrado daquela se daner. Se daner, se lasquer. Que são duas palavras. Um diz boa viagem e outro diz até logo. Se daner e se lasquer. Porque não adianta a gente perder a saúde, né? Por outras pessoas que, às vezes, não estão cagando e andando para nós. Então, cada um que se vire. No que puder você ajudar para um tio, um irmão, até filhos mesmo, né? Assim, principalmente filhos, né? Mulher, marido, a pessoa tem que intervir mesmo. Mas, às vezes, não tem condição de intervir. Então, se não tem condição de intervir, o que a gente pode falar? Se lasquer, né? Não, pastor, não. Ah, põe morra. Para ver se muda alguma coisa. É como, por exemplo, uma mulher que o marido tem amante. Então, vamos orar, vamos quebrar macumba, né? Vamos fazer rituais, orações, reza. Tudo que for necessário para ele voltar. E ele volta, pelo poder de Deus, ele volta. Porém, você vai morrer porque ele está com um amante? Se você morrer, a amante vai dizer, obrigadê. Para ver se muda alguma coisa. Tudo em francês. Obrigadê. Né? É, pois, antes da amante dizer obrigadê, você diga para ela, se lasquei. Porque, quantas mulheres já morreram porque o marido está com amante? Sim, dói, dói. É ruim, é ruim. Ninguém está dizendo que é bom. Mas a gente tem que sobreviver. Entendeu como é a coisa? É, questões, brigas judiciais, fujam disso tudo. Bem, a gente está falando sobre saúde, né? Nosso irmão aqui pediu oração e nós vamos orar daqui a pouco por ele e por todos que estão doentes. Mas eu não estou falando que é o problema dele, não, tá? Eu estou falando que, para nós evitarmos problemas de saúde, temos que tomar algumas posturas na vida. Comer, assim, menos açúcar, fazer exercício, tomar vitaminas. E o resto é com Deus. Não pense que exame te dá saúde, tá? Principalmente aquelas pessoas que são viciadas em exame de próstata. Tem gente que faz exame de próstata todo dia. Não, não precisa não, é uma vez por ano. Então, assim, não é exame que te dá saúde. Um exame pode até prevenir alguma coisa, mas hoje se tornou uma fábrica, né? Cada mês é uma doença, a mídia está entrando quente. Todo mês é uma doença, todo mês é uma lasqueira, né? Todo mês. Porque existe interesse nessas questões, né? Mas é você viver bem, comer bem. Pastor, mesmo que eu seja pobre, ou seja, não tenha tantos recursos, bem, se você não pode comer caviar, coma ovo. Não adianta a gente tentar comer caviar e ficar devendo caviar. É melhor comer o ovo e não dever nada a ninguém, né? Assim, devemos ter ambições, sim, devemos ter ambições e Deus ajuda. Mas se não vier a nossa mão, que tudo vem de Deus. A gente trabalha, mas quem dá as condições é Deus. É Deus o que dá as condições. Então, assim, escute música, ande, vá para a praça. Nós somos extremamente ativos. Eu digo isso porque nós somos assim também, né? A gente tem que pisar no freio, senão a gente não dorme de noite, correndo atrás. Outra coisa, a lei aí dos judeus mostra bastante. Priorize a fonte. As pessoas morrem porque eles querem manter um jardim bonito sem fonte. Priorize a fonte. Em vez de você... Em vez de você ficar pensando nele... Não, nessa música não. Em vez de você ficar pensando no jardim, no carro, na casa boa, você tem que pensar na fomfom. Fonte. Aí, com a fonte, você terá um jardim maravilhoso na sua frente. Então, previna-se, cuide-se, tome vitamina, faça exercício, ore a Deus por sua saúde, mesmo que não esteja doente. Se estiver doente, procure tratamento e procure tratamento alternativo. Sempre escute dois ou três médicos sobre a questão. Não vai no primeiro, não. Não vai no primeiro. Ah, é o primeiro, tal, não. Você... Quantas pessoas já... Uma amiga minha, a esposa do pastor, teve hepatite, os médicos disseram que ela não tinha cura, tal. E ela arrumou tratamento alternativo e já faz dez anos que ela está curada. Então, um é hipertensão, outros é diabetes, tem cura, tem operações. Qual é a operação? Onde é? Então, você tem que fazer uma pesquisa daquilo que você está passando. E tem que ter um botãozinho de controle. Se não tiver um botãozinho de controle, nós se lasca. Nós se lasca, porque é tanta coisa nesse mundo que você não carrega o mundo nas costas. Você não carrega. Quem carrega é Deus. O mundo não dá para você carregar o mundo nas costas. Então, você faz o que for necessário. Faz mesmo, mas faz com força. O que for necessário. Mas aquilo que você não pupu, não puder, em Thompson, você vai ter que abrir de mão. Ou seja, pastor, o meu ex não me quer mais. Então, vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir a Deus. Pedir a Jesus. Pedir a Deus que faça a obra. Mas, assim, o que a gente não puder fazer, não faça. É como algumas mulheres que morreram, porque seus maridos estavam com amantes, e elas ficaram tão preocupadas, tão preocupadas, que morreram. Elas são culpadas? Elas são gente ruim, pastor? Não. São pessoas ótimas. Ótimas. Mas ótimas mesmo. Mas aí a gente tem que ter um certo limite no sofrimento. Senão a gente vira um buraco sem fundo. E a saúde é tudo. Então, ore pela sua saúde. Mesmo que você esteja, peça saúde a Deus todo dia. Pastor, não sinta uma dor na unha. Glória a Deus. Não é para sentir mesmo, não. A mulher chegou para mim e disse, pastor, eu fiz o exame, pastor. Não deu nada. Eu digo, glória a Deus que não deu nada. É para dar? Não é. Então, às vezes, é espiritual também. Nós temos que lembrar que nós temos três coisas na vida da gente. Coipo, aima e espírito. Coipo, aima e espírito. Coipo, aima e espírito. No corpo, na alma, a alma também adoece. E se a alma adoece, é só questão de tempo para o corpo adoecer também. Bem, como nós somos materialistas, pensamos só na matéria, nós pensamos que somente o corpo adoece. Engana-se. Mas engana-se mesmo. Talvez a alma seja mais sucessível ou mais fácil a alma adoecer do que o corpo. O problema é que quando o corpo adoece, a alma também adoece. E quando a alma adoece, o corpo também adoece. E isso é terrível. Terrível, terrível. Porque uma pessoa, por exemplo, analisando, tem pessoas que, por causa de sentimento, de mágoa, essa pessoa fica uma pessoa doente na alma. E depois essa doença na alma, ela passa para o corpo. E aí ela aparece. Inclusive a medicina tradicional chinesa, ela trata doenças como demônios. A medicina tradicional chinesa. Mesmo que, mesmo a medicina chinesa hoje, não acredito muito nisso, mas eles achavam que era um tipo de um vento, de uma energia que entrava na alma da pessoa. A alma da pessoa fica num saquinho, num saquinho chamado timos. Tanto mulher quanto homem tem saquinho. Esse saquinho é como se fosse o coração. O coração é um saco de sangue. E o timos é um saco de ar. É um saco da alma. Então, nós temos que ter uma alma legal. O que puder fazer, assim, ir para um parque, ouvir música, ir para um show, ouvir uma programação legal, rir, brincar, ouvir uma palhaçada, ir para a igreja, que não é só ir para a igreja, senão o pastor não ficava doente, que tem pastor até que se mata. Então, não é só igreja. Ouvir o cântaro de um pássaro, olhar a beleza da natureza, né? Desilusão por causa de mentiras, enganos, adoecem a alma. Sílvia Regina Salles. Certíssimo, Sílvia. Certíssimo. Obrigado pela sua participação. Desilusão, né? Desilusão. A Bíblia chega a dizer que apodrece os ossos e adoece o coração. A esperança adiada, ela adoece o coração. Está escrito na Bíblia, na Briba. Então, temos que cuidar da nossa saúde, que é o patrimônio que Deus nos deu. No dia que a gente for embora daqui, nós vai. Não tem que segure. Se fosse assim, se fosse por causa de tratamento meco, então o médico não morria. Nem esposo de médico, nem mulher de médico. Porque o cabadinho, não, você tem que se cuidar e tomar todo tratamento e tal. Sim, é aquele cara que tinha um esposo que era médico e morreu. Quando chega a hora, chegou, meu irmão. Chegou, chegou. Tchau, tchau para a galera. Bye, bye. Bye, bye, amor. Estou indo embora. Bye, bye, amor. Isso é o mistério da vida, né? Mas até lá, podemos ter uma vida legal. Podemos ter uma vida quieta e sossegada. Como a própria Bíblia diz. Uma vida quieta e sossegada. E não há vida quieta e sossegada com enfermidades. Mas lembre-se, quanto mais se fala em doença, mais se tem. É a mesma coisa que quanto mais se fala em feminicídio tem, quanto mais se fala naquilo tem, em guerra tem. É uma coisa que é invocativa. O demônio está doido para você falar. Então, eu invito falar dentro de casa. Problemas de enfermidades. Assiste de programa, que agora é só programa de meco, né? Meco ali, mecacular, doença para ir. Agora, para mim, a situação mais aberrante que tem é atribuir a cada mês uma doença. Isso, para mim, é uma lezeira maior do mundo. Lezeira, lezeira mesmo. Porque todos os meses a pessoa fica doente. Não, isso é uma campanha. É uma campanha nada. Isso é um marketing. É um marketing. E é um marketing que nós entra na onda, né? É. Então, preserve a sua saúde e ore sempre a Deus. Clamando a Deus para que Ele venha a sustentar você. Que venha a te dar saúde e paz. Saúde e paz. Porque isso é o que importa, tá? Isso é o que importa. Saúde e paz. Eu quero orar também por todos os doentes. Por todas as pessoas que sofrem. Em nome do Senhor Jesus. Para que Deus dê o livramento. Então, vamos lá. E, assim, as nossas ambições também existem uma questão de tempo, né? Por exemplo, uma pessoa com 60 anos, ela não pode querer ambicionar da mesma forma, né? Que uma pessoa de 30, de 20 anos. Porque ela já está chegando no período de descer ladeira. Entendeu? Não adianta um... A não ser, pronto, eu conheço um velho que com 90 anos disse que ia aprumar os filhos tudinho. Mas os filhos já eram aprumados, ele aprumou. Ele está com 90 e poucos anos. Tudo bem. Aí, cada caso é um caso, né? Ele disse, eu vou morrer, mas eu morrer aprumando meus filhos todinho. Aí eu disse, fulano, teu filho já é aprumado. Ele disse, mas eu aprumo mais. E aprumou mesmo. Acaba é fera, né? Mas ele começou com o quê? Com 18 anos, né? Então, não adianta também uma pessoa assim com 70, 80 anos dizer, agora eu vou conquistar o mundo. Eu vou namorar todas as mulheres do mundo. E vou fazer um harém. E vou construir o prédio de Dubai. Não vai. Por quê? Porque não há tempo mais. Infelizmente, né? Isso é uma realidade triste, triste, triste. O tempo, né? É. O povo não vigia e não vê o lado oculto das coisas. Só enxerga o lado físico. Exato. 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 É. Então, se proteja a Deus. Aí, existe a questão fator tempo. Tempio. O fator tempo é muito interessante. Um jovem de 20 anos, ele pode abicionar coisas muito maiores do que um cidadão de 70 anos. Porque a própria Bíblia diz, né? Mas você pode ser feliz até o último dia da sua vida aqui nessa terra. Porque a Bíblia diz que você pode ser feliz. Mas ambições, dinheiro, crescimento, alguma coisa assim, tem que ver que aos 70 anos, só se você ganhar na loteria, né? Se você ganhar na loteria, aí você poderá fazer mil coisas em minutos, né? É. Mil coisas em minutos. Então, proteja primeiramente a sua saúde, né? Não trabalhe para morrer. Pastor, eu estou me matando de trabalhar. Não, você está errado. O trabalho de Deus não vem matar ninguém. O trabalho de Deus, ele vem da vida. Né? Opa! Vamos beber uma aguinha aqui. Bora? Aguinha. Ah, que delícia. Quase está geladinho. Olha o copo gelado, ó. Olha. Ah, que delícia. Agora pelos poderes dos cósmicos. Olha, chegou. Deus te abençoe, tá? Amém, meus amores. Amém. Deus te abençoe. Obrigado. Então, a saúde é tudo, né? Oremos a Deus para que as pessoas tenham saúde. Lembre-se, as pessoas hoje não estão falando em saúde mais. As pessoas estão falando em doença. Existe um espírito maligno que querem ver as pessoas doentes. Coisas são ridicularizadas, cura espiritual está sendo ridicularizada, o chazinho está sendo ridicularizado e agora é só a memé tradicional. E lembre-se que você tem que harmonizar. A saúde é harmonia. Qualquer enfermidade é desarmonia. Então, a gente tem que procurar harmonia de vida. Jogar uma bola, rir. Agora, tudo com equilíbrio. Você nunca joga bola, né? Mas vai jogar bola, passar tatuadinha correndo, pode ter um ataque cardíaco. Você nunca corre. De repente, você quer dar dez voltas no carteirão, para mostrar que é bonitão. Está errado. Então, tudo isso é um equilíbrio. Mas eu peço a Deus que te dê saúde. Agora, a saúde não depende só de Deus para você nem para mim. Depende de nós também, né? Abençoe meus filhos, pastor. Danilo e Carlos. Eu abençoo Danilo. Eu abençoo Carlão. Danilizão e Carlão. Filho de Débora. Olha, mulher juíza. Débora. Em nome de Jesus. Amém. Então, falando sobre saúde, né? Quais seriam os primeiros passos para se ter saúde? Acreditar nela. Acreditar que é possível. O segundo passo é controlar suas emoções. Ao contrário do que muito pensa, por isso que gente ruim não adoece. Gente ruim toma veneno, anda sobre o mar e não adoece. É, já percebeu? O cara diz, rapaz, rapaz, voz ruim não quebra não. Porque pensa num cara ruim e parece que o cara não quebra no meio não. Sabe por que não quebra no meio? Porque ele é ruim. Ajeita aqui, por favor. Pronto. A pessoa diz, rapaz, fulano. Aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ajeitar um negócio aqui no estúdio. Então, ó. É melhor para cá, um pouquinho. Um pouquinho. Olha, a pessoa diz, rapaz, gente ruim não... Parece que Deus é a favor de gente ruim. Por quê, pastor? Porque tem gente ruim que não pega uma gripe, não pega uma cachumba, uma catapora. Pense. O cara anda em cima do mar, ele pode tomar veneno, mas não adoece. Por quê, pastor? Sabe por quê? Gente ruim não tem sentimento. Não. Gente ruim não tem sentimento. Ele lasca um e vai tomar um cafezinho na esquina. Agora, a pessoa boa, quando faz uma besteira, que todos nós fazemos, uma cagada, ou diz um palavrão, alguma coisa, né? Então, a gente fica pensando, 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 adoece. Foi essa a diferença que eu vi. Uma das, né? Que depois a gente pode falar só sobre isso. Porque gente ruim, às vezes, não adoece. O carro passa por cima, ele não quebra nem o pé. Uma das características das pessoas que são ruins é não tem sentimentos. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Que se lasque. E com isso, eles se protejam. Mas está na Bíblia, pastor? Está na Briba. O que é que está na Bíblia? De tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, Cristo já falou. Guardar os sentimentos. E se você fez uma besteira? Fez. Tente desmanchar a besteira. Se conseguir desmanchar, se não, o que pode fazer? Dane-se. Dane-se. Que é uma palavra francesa que significa boa viagem a revoar. Entendeu? Alô? É. Gente ruim não tem sentimento. Mas, às vezes, tem cara boa. É, cara de boa. É. Gente ruim não tem sentimento. Ele mata um e vai tomar café na esquina. Está nem aí. Já uma pessoa boa, às vezes, sem querer, querendo, pisa no pé de alguém. Ah! Pisa no pé de alguém. Ele fica, meu pai, por que eu pisei no pé? Ai, meu Deus. Sua bênção, meu pastor. Deus te abençoe, Giovana Salmazo. Mulher de Deus. Deus te abençoe grandemente, Giovana. E também, Maria das Graças, que está lá nos Estados Unidos nos ouvindo. Deus abençoe Maria das Graças em nome de Jesus. Então, o controle é mó-mó. O controle emocional é muito importante. Embora, quem é controlado, hein, gente? Numa lua cheia dessa, quem é que é controlado, hein? É, depois vamos falar sobre essa lua, viu? Muitos objetos quebrando, muitas coisas acontecendo nessa lua. Ó, lua fortíssima. Carro, objetos, alarmes estourando. A coisa, essa lua veio muito forte, pastor. Olha isso. Veio, veio mesmo, Chiquinho. Veio forte demais, Chiquinho. É. Então, deixa eu ver aqui as perguntas. Só Deus para nos ajudar nessa lua, pastor. Essa lua foi fortíssima. Quem era meio doido assim, que nem eu, saiu correndo. Isso é verdade, pastor. Estou com problema de refluxo por causa da ansiedade. Olha aí, Gerson. É. Aí você toma três colheres de azeite antes de todas as refeições. Três colheres de azeite extra virgem. Agora tem que ser virgem mesmo. Tem que ser do bom, tá? Você toma três colheres de azeite antes da refeição. Mas se for refluxo muito grande, você toma três antes. Não dá dor de barriga, tá? Eu tomo mais de cinco. Não é porque eu tenho refluxo. É porque é ótimo. Antes de você comer qualquer coisa, coloque azeite no estômago. Lubrifica tudo. É verdade, pastor. Aqui o cano estourou. Ó. Ó. De sexta pra hoje, eu recebi uns duzentos telefonemas. Gente que foi pro hospital psiquiátrico. Gente que teve pesadelo. Porta que estourou. Alarme que estourou. Carro que quebrou. Agora quebrou tudinho. Parece que tem um príncipe que tá solto. Alguma coisa assim. Vamos falar sobre isso? Bora. Então, pra encerrar sobre a saúde, que Deus te dê saúde. Diga amém. Que Deus te dê saúde e saúde para os teus. Saúde pra tua mãe, pra o teu pai. Saúde pra os teus filhos, pra o teu marido. Eu quero convidar vocês pra orar pela saúde. Eu quero orar pela saúde dos nossos irmãos. O nosso irmão que pediu aqui a bênção, pediu a oração. E a todos que estão escutando essa programação. Saúde. Saúde. Então, vamos orar? Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. amém. Amém e amém. Diga amém. Diga amém pra você ter saúde. Escreva aí amém, amém e amém. Três vezes. Amém, amém, amém. Amém.